Fala vampiros, vampirais, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Sofia Rana E quem estava com saudade do meu vídeo, eu voltei E o vídeo de hoje é fazendo biscoitinho com massinha e com água Mas não podem misturar Eu tô aqui fazendo uma bolinha Acho que essa bolinha não vai ficar muito boa não Mas deixa pra lá A gente vai pegar esse papel aqui Desse papel gruffit aqui Ou pode ser de caderninho, mas tem que ser sempre pequeno Mas eu vou pegar esse verde Nada, eu vou pegar esse verde aqui Pra fazer um exemplo pra vocês É como se fosse Vamos explicar aqui É Tia Lady? Tia Lady? É você? Mama? Tô doida Eu vou pegar aqui essa massinha Aqui, ó Ah, eu vou colocar dentro desse pote Aqui, ó O tamanho que eu quero que fique É uma tábua de desodorante Pode ser qualquer uma Mas que seja dessa largura aqui E que possa sair Aí você vai bater no chão E vai sair assim Aí eu vou pegar esse negócio verde E botar Dentro dessa Forminha aqui Eu ainda Ai Acho que não deu muito certo não Mas bora lá Eu não desisto Acho que eu tenho que fazer diferente Então Daqui uns dias Quando eu conseguir fazer isso Eu volto com vocês Então Pra vocês vão demorar um pouquinho Mas eu vou fazer bastante vídeo Pra vocês não ficarem com falta Viu, galera? Então Daqui uns dias Amanhã mesmo Eu vou gravar o vídeo Hã? Que não posso falar O nome do vídeo é Pintando desenhos Você vai lá Pintando desenhos Eu vou Né? Soltar ele depois da manhã E eu vou gravar amanhã Então Fica ligadinho aí Até o próximo vídeo Um beijão Tchau Ah Já deixaram o like, né? Só pra ter certeza Sai do vídeo Desliguem a câmera Não funcionou Desliguem a câmera Que não funciona Desliguem a câmera